O financiamento público exclusivo de campanhas é algo fundamental para dar à política um caráter programático, de independência dos eleitos e especialmente para retirar a força que o poder econômico tem hoje para editar os rumos da democracia. As campanhas hoje são cada vez mais caras e, portanto, a dependência que os candidatos têm dos financiadores é algo cada vez maior. E com isto o voto da população não se torna um voto igualitário, ou seja, quem pode arrecadar mais, quem pode financiar as campanhas, tem mais poder do que o cidadão que concorre sem esta capacidade de arrecadação e sem o mesmo poder de poder contribuir. No que ajuda o financiamento público? Primeiro, ele permite a entrada de muitos atores sociais na política. Hoje, muita gente desiste antes de se candidatar porque ela sabe que não tem dinheiro para financiar uma campanha. Segunda grande mudança importante. O financiamento público dá um impacto enorme contra a corrupção. É uma das armas mais poderosas que nós temos para combater a corrupção. Evidente que não é a única, evidente que a corrupção tem múltiplos fatores que a geram. Mas não há dúvida que colocar todos aqueles que querem fazer negócios com o setor público, que vão vender obras, que vão vender serviços para a prefeitura, para o governo do estado, para o governo federal, serem os mesmos que financiam as campanhas, isto é uma química que não tem ajudado a democracia. E, evidentemente, eu sempre digo esta frase, me parece a mais sintética, mas a mais potente de todas, está cada vez mais difícil um pobre ou um representante das classes populares chegar ao parlamento. Porque as campanhas estão crescendo astronomicamente de valor. Por exemplo, em oito anos, as campanhas saltaram de um valor em torno de 800 milhões de reais para 4,8 bilhões de reais, um crescimento de mais de 600%. Então, para democratizar, para dar mais independência aos eleitos, para garantir espaço a todos aqueles que querem ser candidatos e hoje não podem por falta de recursos, para combater, de fato, a corrupção numa das suas raízes mais profundas, eu defendo financiamento público exclusivo de campanha com forte redução dos custos. Então, vamos lá.